E aí, pessoas, tudo bem? Hoje eu tô toda bruxinha, né, porque parece que o Halloween voltou, então, em dezembro, porque a Taylor Swift lançou um remix de bruxinha de Willow, no dia do aniversário dela. Eu me caracterizei, tava bem inspirada, e vim aqui no canal gravar o vídeo reagindo, vamos ver qual é que é dessa música. Eu não sou muito de remix, mas a maioria dos remix que a Taylor faz e ela lança, né, no Spotify dela, é porque é bom. Então, eu tô com grandes expectativas. Muito bom! Velho, eu amei demais, nossa. Primeiro assim, né, gente, Willow, melhor single dessa era dupla, né, de Folklore e Evermore. Gente, o Willow, assim, bateu todas, melhor clipe, melhor single, melhor... e agora o melhor remix! Gente, sério, Dancing Witch Version. Nossa, eu vou dançar muito essa música em casa, na boa. Já vai entrar em todas as minhas playlists dançáveis. Putz, ela não tá decepcionando 2020, viu? Não tem jeito, não tá errando uma. Me contem nos comentários o que vocês acharam, e a gente se vê no próximo vídeo. Até breve!